Maria Marta Aker Rocha, ou simplesmente Marta Rocha, nasceu no dia 19 de setembro de 1936, em Salvador, Bahia. Ela é a sétima filha do casal Álvaro Rocha e Ransa Rocha. Mais três irmãs que já foram premiadas com o matrimônio. Este é o papai, o professor Álvaro Rocha, que está carrancudo, para espantar pretendentes. A mamãe Ransa é evidentemente o responsável pela aparência da família. Aos 18 anos, participou do Miss Bahia, venceu e logo após tornou-se Miss Brasil. Em julho de 1954, chegou aos Estados Unidos e as pesquisas já a consideravam eleita Miss Universo. Marta ficou em segundo lugar, e diz a lenda que a perda do título de Miss Universo, para a americana Miriam Stevenson, se deu a duas polegadas a mais nos quadris. O segundo lugar, deu a baiana a fama absoluta. A história das duas polegadas, foi uma invenção do jornalista João Martins, da revista O Cruzeiro, para consolar o orgulho brasileiro. Tudo foi combinado com os demais jornalistas brasileiros, que estavam na Califórnia, nos Estados Unidos. A própria Marta autorizou a versão, conforme consta em sua autobiografia. Segundo Marta, nem ela soube se essa história de duas polegadas foi verdade mesmo. Um fato curioso ocorreu em 1956, a Chevrolet lançou no Brasil a picape 3100, com duas polegadas a mais, na distância entre os eixos que nos modelos convencionais. O automóvel é ainda hoje apelidado de Marta Rocha. A Miss, casou-se cedo com o banqueiro português Álvaro Piano, e com ele teve dois filhos, Álvaro Luiz e Carlos Alberto. Pouco depois, seu marido faleceu em um acidente de avião. Voltou ao Brasil com 23 anos, e em 1961, casou-se com Ronaldo Xavier de Lima, e teve uma filha, a artista plástica, Cláudia Xavier de Lima. A partir de 1996, passou a aparecer em júris de concursos de beleza, se tornando a primeira Miss a cobrar caixê para tanto. Em uma entrevista publicada em abril de 2006, pela revista Isto É, Marta explicou que era uma necessidade, pois no ano anterior, perdera todo o dinheiro que tinha, com a falência de uma instituição financeira, a Casa Piano, comandada à época por um de seus familiares no Rio de Janeiro. Em 2000, descobriu ser portadora de câncer de mama, após assistir a uma reportagem televisiva sobre mutirões de saúde que promoviam o autoexame. A partir daí, Marta passou a ter outro estilo de vida. Nessa época, mudou-se do Rio para a Volta Redonda, onde reside um de seus filhos. Em 2004, Marta foi homenageada com uma exposição itinerante de fotos de sua trajetória como Miss Brasil. Nesse ano, o concurso chegava ao seu 50º aniversário. Nos anos seguintes, Marta pouco apareceu na mídia. Em 2019, a Eterna Miss Brasil comunicou que está morando em uma pousada para idosos por questões financeiras. A revelação foi feita por ela, em sua conta no Facebook. Meus amigos, participo que estou morando numa pousada para idosos por questões financeiras. Não me sinto diminuída, humilhada por isso, pelo contrário, pois a minha dignidade segue sem mácula. Beijos, meus amores, onde Deus os tenha colocado. Marta ainda declarou. Pensei muito antes de postar minha situação, por temer ser mal interpretada, e é exatamente o que está acontecendo. Em 1995, com a fuga do Jorge Piano, com todo o meu dinheiro, nem pensei em pedir ajuda. Superei meus problemas com o suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado. Vendendo os quadros pintados por mim, e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil. Para mim, meus amores, este assunto está encerrado. Ponto final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho